O animal petrificado tem chamado a atenção dos moradores do bairro da Várzea, em Vira, no interior do Amazonas. Eles chamam o achado de tartaruga de pedra. Na verdade, é uma tartaruga marinha fossilizada, que foi encontrada por um pescador no rio Jurupari, entre os estados do Acre e Amazonas. A espécie habitava o local há 24 milhões de anos, quando a Amazônia ainda era mar e fazia conexão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. O fóssil do animal tem 90 centímetros de altura e pesa cerca de 80 quilos. A produção de motocicletas no país caiu. Aqui em Manaus, as fábricas tentam evitar as demissões, mas elas não são descartadas. Nos longos congestionamentos, elas são uma alternativa para quem tem pressa. A gente está indo para o médico de moto, porque se fosse de carro, a gente ia chegar muito atrasado. É mais rápido? Com certeza. Mas quem pensava em comprar uma moto decidiu esperar um pouco. A crise econômica também afeta o setor de duas rodas. Nos seis primeiros meses deste ano, foram emplacadas pouco mais de 640 mil motocicletas no país. O número reduziu 10,6% comparado ao mesmo período do ano passado. Sinal de que as vendas também caíram. E isso prejudicou a produção, que reduziu 9,5% no primeiro semestre. O número de unidades produzidas não chegou a 700 mil este ano, enquanto no primeiro semestre do ano passado foram fabricadas quase 780 mil. Foi o pior resultado para o setor desde 2006. E novos cortes na produção não estão descartados. Uma crise econômica, sem dúvida, e também de uma expectativa diante do ajuste fiscal. E além disso, já vem dos últimos anos e persiste a alta seletividade na concessão de crédito ao consumidor de motocicleta. As exportações foram afetadas. As vendas caíram mais que a metade, 59,8%. A Argentina ainda é o maior mercado consumidor fora do país. O cenário preocupa. Em Manaus, o polo de duas rodas já demitiu 2.400 pessoas. Evidentemente que se a produção e o mercado não corresponder e novos ajustes se efetivarem, esse é um aspecto que a gente não tem como fugir. Apesar disso, algumas empresas têm resistido às demissões e mantido os funcionários. A mão de obra é uma mão de obra que você não faz da noite para o dia. Portanto, a Honda não pretende e não tem nem previsão nenhuma de ter uma demissão em massa. As fabricantes de motocicletas geram 16 mil empregos diretos no polo industrial de Manaus. 10 mil eleitores que já fizeram o cadastro biométrico vão precisar voltar à Justiça Eleitoral para atualizar as informações. Vamos conversar ao vivo agora com Amaral Augusto, que está no TRE. Boa noite, Amaral. O que aconteceu com o cadastro desses eleitores? Pois é, Marcela. Uma boa noite para você e a todos que estão ligados no Jornal em Tempo. Muito obrigado pela audiência. Eu vou te falar uma coisa. O número já foi maior que isso. Chegou a 24 mil eleitores, mas quem vai responder a sua pergunta e também a minha é Messias Andrade, secretário de TI do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Secretário, eu gostaria de saber, e também os telespectadores, o que ocasionou esse problema que faz hoje o eleitor ter que retornar ao TRE? Bem, nós iniciamos o cadastro biométrico em novembro e ainda nós não tínhamos definido exatamente a política que nós íamos adotar para o resoneamento. Quando foi em janeiro, nós definimos essa política. Alguns locais de votação foram fechados, outros abertos. Então, gerou um gargalo de aproximadamente 24 mil eleitores, que já foi diminuído até os dias de hoje, chegando a um pouco mais de 10 mil eleitores a serem atendidos ainda. Esse atendimento é prioritário? Esse atendimento é prioritário. As zonas, as três zonas estão trabalhando dia a dia para diminuir esse quantitativo e à medida que o eleitor é chamado pela justiça eleitoral, ele é atendido imediatamente sem agendamento. Novos postos já estão sendo abertos para fazer o atendimento do cadastro biométrico? Exatamente. Esse mês, a Exmarca do Socorro já presenciou a abertura de quatro postos novos. Estamos programando também a abertura de mais quatro postos, totalizando 10 em toda a cidade. E acreditamos que a partir de 3 de agosto nós vamos operar com cerca de 11 mil atendimentos de dia. Muito bem. Obrigado, secretário, pelas suas informações. Se o eleitor ainda tiver alguma dúvida, pode tirá-las por meio do diz que eleitor. É o telefone que vai aparecer aí na sua tela ou se preferir acessar o site do TRE, o endereço eletrônico também está aí no seu vídeo. É só acessar e tirar quaisquer dúvidas que tenham sobrado. Marcela, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Amaral Augusto. Vivo do TRE na zona centro-sul de Manaus. E a Cefaz pretende liberar até amanhã o restante das carretas paradas devido à greve da SUFRAMA. Apesar de muitas carretas estarem paradas, a Cefaz diz que já liberou 80% das 950 que aguardavam a vistoria. Na decisão anterior a gente teria que fazer o que os procedimentos da SUFRAMA isso complicava demais em razão de nós não termos acesso aos sistemas e agora nós estamos fazendo no nosso sistema, então isso está sendo muito agilizado. Mas as transportadoras ainda estão com um problema. Uma carreta dessa parada por dia é uma perda que o transportador não vai mais recuperar de não menos de 1.250 carretas reais por dia. Então essa perda, essa já foi por ralo, nós não vamos mais buscar. Agora nós temos que cuidar para que daqui para frente não se agrave mais esse prejuízo. Por determinação da justiça, a inspeção feita pelos fiscais da Secretaria da Fazenda tem valido também como vistoria da SUFRAMA. Os servidores da superintendência continuam em greve. A mercadoria precisa da chancela da SUFRAMA porque ela incide impostos federais, IPI, PIS e COFINS. Então esses impostos precisam estar chancelados pela SUFRAMA. A Cefaz cuida exclusivamente de impostos estaduais. Então a pessoa que for receber a mercadoria tem que estar atenta porque senão ela pode ter um prejuízo depois e ter que recolher esses impostos. Ontem o veto da presidente à medida provisória 660 que trata do reajuste dos salários deveria ter sido analisado, mas a votação foi adiada pela quinta vez em Brasília. São necessários os votos de 41 senadores e de 257 deputados federais para que o projeto seja promulgado. A seguir, Fundação Vila Olímpica vai passar por reforma e ainda a largo de São Sebastião, recebe projeto em homenagem aos 50 anos de carreira da cantora Maria Bethânia. Já, já.